fundamentos das apps tá bom as apps no android elas são escritas na linguagem java ok as ferramentas do sdk tá que é um software development kit um kit de desenvolvimento de software do android compilam o código juntamente com todos os dados e arquivos em um recurso chamado apk tá que no caso é um android package que é um arquivo com a extensão apk é bom esse arquivo ele contém todo o conteúdo de uma app android e o mesmo é utilizado para instalar esse aplicativo ok é uma vez instalado em um dispositivo cada app android vive em sua própria sandbox tá que no caso uma sandbox é um mecanismo de segurança em que as aplicações rodam de forma isoladas o sistema operacional android ele é um sistema linux tá multi usuário em que cada aplicativo aplicativo ele é considerado um usuário diferente ok então por padrão sistema operacional ele vai atribuir a cada aplicativo um identificador único o sistema ele define as permissões para todos os arquivos em um aplicativo de modo que apenas o id de usuário atribuído a esse aplicativo possa acessá-los certo cada processo ele vai ter sua própria máquina virtual tá então desta forma é o código de um aplicativo vai ser executado isoladamente de outros aplicativos e por padrão cada aplicativo também vai ser executado em seu próprio processo linux tá então android vai iniciar o processo quando qualquer um dos seus componentes de qualquer um dos componentes de um aplicativo precisar ser executado e vai encerrar realizar o processo quando ele não é mais necessário ou quando o sistema necessita e realizar a recuperação é da memória para utilizar em outros aplicativos ok então dessa forma tá o android ele implementa o princípio do menor privilégio tá então isso significa que cada aplicativo por padrão é vai ter acesso somente aos componentes que ele necessita para fazer o seu trabalho e nada mais certo então isso aí vai criar um ambiente muito seguro tá em que um aplicativo não pode acessar partes do sistema para os quais não foi é dada uma determinada permissão ok no entanto é existem maneiras de um aplicativo compartilhar dados com outros aplicativos tá e para que um aplicativo é também possa acessar serviços do sistema ok é possível também é que dois aplicativos compartilhem o mesmo id de usuário linux tá então caso em que eles serão capazes de acessar para arquivos uns dos outros ok para otimizar a utilização dos recursos do sistema os aplicativos com a mesma id de usuário também podem ser executados no mesmo processo tá então você vai compartilhar a mesma máquina virtual certo para que isso seja possível é necessário que os aplicativos também estejam assinados com o mesmo certificado um aplicativo ele pode solicitar permissão para acessar os dados do dispositivo tá como por exemplo os contatos do usuário as mensagens sms o cartão sd a câmera o bluetooth entre outros entre outros recursos todas as permissões dos aplicativos devem ser concedidas pelo usuário no momento da instalação e os apps componentes tá são blocos de construção essenciais de um aplicativo android cada componente é um pouco é um ponto diferente através do qual o sistema pode entrar certo pode entrar em determinado app e nem todos os componentes são pontos de entrada reais para usuário aí alguns vão depender uns dos outros tá mas cada um existe como uma entidade própria e desempenha um papel específico tá então cada bloco é uma construção única que ajuda a definir o comportamento global do seu aplicativo tá existem quatro tipos diferentes de componentes de aplicativos tá então cada tipo tem uma finalidade distinta e tem um ciclo de vida diferente tá que define como componente é criado e também destruído tá esses componentes são as as atividades os serviços os serviços os contente provadas e também os broadcast recebidas ok ativites uma ativite ela vai representar uma única tela com uma interface de usuário certo então por exemplo um aplicativo de e-mail pode ter um e-mail pode ter uma ativite que mostra uma lista de novos e-mails tá uma outra ativite para compor um e-mail e também uma outra ativite para ler os e-mails embora as ativites trabalhem em conjunto tá para formar uma experiência de usuário coesa no aplicativo de e-mail cada uma é independente da outra tá então desta forma uma aplicação diferente pode começar em qualquer uma dessas ativite por exemplo se for permitido pela aplicação tá então por exemplo um aplicativo de câmera pode chamar uma activity do aplicativo de e-mail tá que compõe um novo e-mail para que o usuário possa compartilhar uma foto certo services é um serviço é um componente que roda em segundo plano tá para executar operações de longa duração ou então processos remotos um serviço não fornece uma interface de usuário então por exemplo um serviço ele pode reproduzir uma música em segundo plano enquanto o usuário está em um aplicativo diferente ou então pode buscar dados sobre a rede sem bloquear a interação do usuário com uma activity um componente como activity pode iniciar um serviço e deixá-lo rodar ou então acompanhar a sua execução tá a fim de interagir com o mesmo contente e contente providers um contente provider tá no caso um provedor de conteúdo vai gerenciar um conjunto de dados de aplicativos que podem ser compartilhados é possível armazenar os dados no sistema de arquivos tá ou também num banco de dados SQLite na web ou então em qualquer outro local de armazenamento que seu aplicativo pode acessar tá então através dos contente providers outros aplicativos podem consultar ou mesmo modificar os dados tá isso se o contente provar de permitir por exemplo o sistema Android ele fornece um contente provider que gerencia informações de contato do usuário tá então dessa forma qualquer aplicativo com as permissões adequadas para consultar parte do contente provider para ler e gravar informações sobre uma pessoa em particular os contente providers eles também serão úteis para a leitura e escrita de dados que são privados e não são compartilhados tá então por exemplo o app o app bloco de notas usa um contente provider para salvar as notas ok broadcast receivers bom os broadcast receivers são componentes responsáveis por receber e tratar eventos tá no caso esses eventos eles são provenientes do sistema ou de outras aplicações vários broadcasts são originados do sistema certo como por exemplo um broadcast anunciando que a tela foi desligada a bateria está fraca ou uma imagem foi capturada os aplicativos também podem iniciar broadcast então por exemplo aqui para permitir que outros aplicativos saibam que alguns dados foram baixados para o dispositivo e se o mesmo está disponível para ser utilizado e embora os broadcast receivers não exibam uma interface de usuário eles podem criar uma notificação na barra de status isso daí para poder alertar o usuário quando ocorre um evento de broadcast tá então normalmente um broadcast receiver é apenas um intermediador de outros componentes tá aí destina-se somente a uma quantidade mínima de trabalho tá então por exemplo pode iniciar um serviço de um serviço para executar uma tarefa com base no evento ok um aspecto único tá do projeto do sistema android é que qualquer aplicativo pode começar um componente de outro aplicativo tá por exemplo se você deseja que o usuário capture uma foto com a câmera do dispositivo provavelmente é a um outro aplicativo instalado no dispositivo que faz esse procedimento tá aí seu aplicativo pode usar essa funcionalidade tá ao invés então de você desenvolver uma activity para realizar essa função seja usa uma funcionalidade de outro de outra aplicação tá então para isso não é necessário você poder incorporar o código tá ou as dependências do aplicativo da câmera neste caso você pode simplesmente iniciar a activity no aplicativo da câmera que captura uma foto ok então quando a foto for capturada a mesma vai ser retornada para o seu aplicativo para que você possa realizar os devidos tratamentos para o usuário tá esse procedimento vai ficar transparente seria como se a câmera fosse realmente uma parte do seu aplicativo quando o sistema inicia um componente tá ele inicia o processo para que o app se ele não estiver na execução e instancia as classes necessárias para o componente ok por exemplo se o seu aplicativo inicia uma activity no aplicativo da câmera que captura uma foto esta activity é executada no processo que pertence ao aplicativo da câmera e não no processo do seu aplicativo portanto diferente de apps da maioria dos outros sistemas os aplicativos android não tem um único ponto de entrada como por exemplo ele não possui aí uma função main tá no caso aí comparando com java ele não possui essa função main devido o sistema executar cada aplicativo em um processo separado tá com permissões de arquivo que restringe que restringem o acesso a outros aplicativos não é permitido que um aplicativo ative diretamente um componente de outro aplicativo no entanto o sistema Android pode realizar essa tarefa tá então assim para ativar um componente em outro aplicativo tá você deve entregar uma mensagem ao sistema no caso vai especificar a sua intenção de iniciar um componente particular tá nesse caso aí o sistema vai ativar o componente para você e esse componente é chamado de intente tá então três dos quatro tipos de componentes que é o activity services e broadcast receivers são ativados por uma mensagem assíncrona chamada de intente as intente elas são geralmente criadas a partir de ações do usuário e representam a intenção de se realizar algo como iniciar o aplicativo de correio eletrônico do Android ou iniciar a reprodução de uma música as intente elas podem ser definidas como mensagens enviadas para um componente da sua aplicação no caso uma activity ou para o Android informando a intenção de iniciar outro componente da mesma aplicação ou de outra aplicação tá através de intente é possível iniciar novas activities tá como fazer uma busca e selecionar um contato do telefone abrir uma aplicação de de mapas com as coordenadas de localização do GPS abrir uma página da web tá tirar fotos utilizando a câmera entre outras tá isso apenas reaproveitando funcionalidades já existentes tá disponibilizadas pelos aplicativos instalados no aparelho para que seja possível a inicialização de um componente pelo Android o sistema deve saber que o componente existe tá através da leitura do arquivo Android Manifest.xml ok então uma app ela deve declarar todos os componentes nesse arquivo tá que deve estar na pasta raiz do projeto ok então aqui nós vamos falar agora sobre o arquivo Android Manifest.xml então esse arquivo ele possui várias atribuições além de declarar os componentes do aplicativo tais como identificar quaisquer permissões requeridas pelo aplicativo como por exemplo acesso à internet ou acesso de leitura para os contatos do usuário tá é possível também declarar o nível mínimo de API exigido pelo aplicativo com base nas APIs utilizada pela app tá esse arquivo também é declarado são declarados os recursos de hardware e software tá utilizados ou exigidos pelo aplicativo como a câmera Bluetooth etc declarar também as APIs de bibliotecas externas tá então você utiliza uma biblioteca externa você deve declarar esse arquivo como por exemplo aí a biblioteca do Google Maps tá entre outras atribuições continuando aqui então no arquivo Android Manifest.xml nós temos aqui a declaração de componentes tá a tarefa principal desse arquivo é informar para o sistema sobre os componentes do aplicativo então por exemplo no arquivo podemos ter a seguinte declaração de uma activity tá então nós temos aqui um exemplo onde nós temos aí o arquivo Android Manifest.xml ok temos aqui o elemento Manifest tá o elemento Application dentro do elemento Application nós temos aqui um elemento Activity tá onde nós vamos informar os seus respectivos atributos tá no elemento Application nós temos aí o atributo Icon tá Android Icon que vai apontar para um recurso que no caso é um um ícone que identifica o aplicativo tá no caso aqui esse recurso está sendo é identificado através desse atributo dentro do elemento Application nós temos a declaração das Activities ok então aqui no elemento Activity nós temos aqui por exemplo o atributo Android Name ok que especifica o nome da classe totalmente qualificado ou seja o nome completo do do pacote onde está localizado o pacote onde está localizado a Activity ok temos aqui também o Android aliás o atributo Android Label tá que vai especificar uma string que será utilizada em um label que vai ser aí visível ao usuário ok bom é necessário declarar todos os componentes de aplicativos e aplicativos e aplicativos da seguinte forma tá então aqui com o elemento Activity é feito a declaração das Activities no elemento Service é feito a declaração dos Services tá no elemento Receiver é feito a declaração dos Broadcast Receivers e no elemento Provider é realizada a declaração dos Contents dos Contents Providers Providers tá As Activity Provider tá que é feita e as Activities os Serviços e os Content Provider tá que estiverem no projeto mas não forem declaradas no ar quivo Android Manifest elas não serão visíveis para o sistema tá então consequentemente elas não poderão ser executadas tá já no caso dos Broadcast Receivers tá os mesmos podem ser declarados no arquivo Android Manifest ou podem ser criados dinamicamente no código, tá? E dessa forma registrado no sistema, chamando aí um método específico, no caso é o método Register Receiver. Ok? Bom, nós temos aqui agora a declaração da capacidade dos componentes, tá? Então, como nós vimos aí anteriormente na ativação de componentes, nós devemos utilizar uma Intente, tá? Então, para ativar um componente precisa-se utilizar uma Intente para iniciar uma Activity, um Service e também um Broadquest Receiver. Ok? É possível realizar esse procedimento de forma explícita, tá? Informando o nome completo da referida classe na Intente, tá? No entanto, o principal recurso de uma Intente reside no conceito de Intentes Implícitas, tá? Uma Intente Implícita. Ela simplesmente descreve o tipo de ação a ser executada, tá? E opcionalmente, tá? Os dados sobre o qual você gostaria de executar a ação. E ela também permite que o sistema localize, tá? O componente que será iniciado para executar a ação, ok? Se houver vários componentes que podem ser, que podem executar a ação descrita pela Intente, em seguida, o usuário deve selecionar qual delas será utilizado, tá? Geralmente, as Intentes Explícitas, elas são utilizadas apenas para interação entre componentes de uma mesma aplicação, ok? Já que é necessário conhecer o componente que deverá ser ativado, tá? Enquanto as Implícitas, né? Elas são utilizadas para ativar componentes de outras aplicações, tá? Fornecendo informações adicionais. No caso, pode informar a ação e uma URI, por exemplo, tá? Como é o exemplo que nós temos aqui, tá? De uma Intente Implícita. Nós temos aqui a definição de uma URI, logo depois criamos aqui uma Intente, tá? Passando a ação, no caso uma ActionView, tá? E essa URI. No caso de uma Intente Explícita, é passado aqui, é, diretamente o nome da classe, tá? Que vai ser chamado, ok? Bom, a forma como o sistema identifica os componentes que podem responder a uma Intente, é comparando, tá? A Intente recebida aos filtros de Intente fornecidos no arquivo Android Manifest de outros aplicativos no dispositivo, ok? Então, quando uma Activity é declarada no arquivo Android Manifest do seu aplicativo, tá? Opcionalmente, é possível declarar as Intente Filters, tá? Como nós podemos ver aqui no exemplo, nós temos aqui a declaração de uma Intente Filter, tá? E essas Intente Filters, elas vão especificar as capacidades da Activity, tá? Para que ela possa responder aos Intentes de outros aplicativos, tá? Então, você pode declarar um Intente Filter para o componente, adicionando o elemento Intente Filter, né? Que é esse elemento que nós estamos visualizando aqui. E esse elemento é um elemento filho, tá? De Activity. Então, por exemplo, se você construiu um aplicativo de e-mail, tá? Com uma atividade para compor um novo e-mail, tá? No caso, com uma Activity para compor um novo e-mail, você pode declarar uma Intente Filter com a ação Send, tá? Que no caso, é o exemplo que nós temos aqui, ok? Então, dessa forma, tá? Se outro aplicativo cria um Intente com a ação, né? Com a ação Action, Send, o sistema poderá iniciar essa Activity, tá? Permitindo que o usuário envie um e-mail. Declaração de requisitos da aplicação. Bom, existem vários dispositivos com o sistema operacional Android, tá? E nem todos eles oferecem as mesmas características e também mesmas funcionalidades, tá? Então, a fim de evitar que seu aplicativo seja instalado em dispositivos que não possuem recursos necessários para o seu aplicativo, é importante definir claramente um perfil para os tipos de dispositivos que seu aplicativo suporta, tá? Declarando requisitos de dispositivos e também de software no arquivo Android Manifest, tá? A maioria dessas declarações, elas são apenas informativas, tá? E não são lidas pelo arquivo, aliás, pelo sistema operacional Android. Mas, alguns serviços externos, tá? Como, por exemplo, o Google Play, ele pode ler essas informações, tá? A fim de filtrar para usuários quando os mesmos estiverem procurando por aplicativos para instalar no seu dispositivo, tá? Então, por exemplo, no exemplo que nós temos aqui, se o aplicativo requer uma câmera, tá? E usa APIs introduzidas no Android 2.1, que no caso aqui é a API nível 7, tá? Você deve declarar estes últimos, tá? Você deve declarar esses itens como requisitos no arquivo Android Manifest, tá? Então, desta forma, os dispositivos que não atendem esses requisitos não estarão aptos a instalarem a aplicação, ok? Então, aqui ó, está sendo declarado um recurso, tá? Que no recurso está sendo declarado como obrigatório, ok? E aqui, a versão mínima da API deve ser o 7, ok? No entanto, tá? Também é possível declarar que o aplicativo use a câmera, mas não seja um recurso obrigatório, ok? Nesse caso, tá? O aplicativo, ele deve definir esse atributo aqui, ó, atributo requer como falso, ok? E verificar em tempo de execução se o dispositivo possui uma câmera, tá? Se o dispositivo possuir, vai funcionar sem problemas. Caso não possua, a aplicação, ela deve desativar todos os recursos da câmera, conforme necessário. Recursos da app, tá? O aplicativo Android, ele não é composto somente pelo código fonte ou arquivos de configuração, tá? Então, uma app, ela pode requerer recursos que são separados do código fonte, tá? Então, por exemplo, nós podemos ter imagens, arquivos de áudio e qualquer coisa relacionada com a apresentação visual da app. Por exemplo, você pode definir animações, tá? Menus, estilos, cores e layouts de interface de usuário de uma activity através de arquivos XML, tá? Então, a utilização de recursos de aplicativos vai facilitar a atualização de várias características da app, tá? Sem necessidade de modificar o código fonte. Também vai fornecer conjuntos de recursos alternativos, tá? Permitindo que seja possível otimizar a app para uma variedade de configurações de dispositivos, né? Como, por exemplo, aí, línguas diferentes e também tamanhos de tela diferentes. Então, para cada recurso, tá? Que você incluir em seu projeto Android, as ferramentas de compilação do SDK, tá? Vão definir um identificador exclusivo, que poderá ser utilizado para referenciar o recurso no código do aplicativo ou de outros recursos definidos em XML. Por exemplo, se o aplicativo contém um arquivo de imagem chamado logo.png, tá? As ferramentas do SDK vão gerar um ID de recurso chamado air.drabble.logo, tá? Que você pode usar para fazer referência à imagem e inseri-lo em sua interface com o usuário. Um dos aspectos mais importantes, tá? Do fornecimento de recursos separados do seu código-fonte é a capacidade de fornecer recursos alternativos para diferentes configurações do dispositivo, tá? Então, por exemplo, através da definição de strings, tá? Em arquivos XML, você pode traduzir as strings em outros idiomas e salvar essas strings em arquivos separados. Então, baseado no qualificador definido no nome do arquivo, por exemplo, aqui nós temos o qualificador PT-BR, tá? Ou EN, e na configuração de idioma do usuário, o sistema Android, ele vai aplicar as cadeias de idioma adequados à interface do usuário, ok? O Android, ele suporta diversos qualificadores para que seja possível a utilização de recursos alternativos, tá? O qualificador é uma sequência de caracteres que deve ser incluída no nome dos diretórios, no nome dos diretórios de recursos, tá? A fim de definir a configuração do dispositivo dispositivo para o qual devem ser utilizados esses recursos. Temos aqui outro exemplo, onde você pode criar layouts diferentes para suas activities, tá? De acordo com o tamanho e a orientação da tela do dispositivo, ok? Então, por exemplo, quando a tela do dispositivo está na orientação retrato, tá? Que no caso seria orientação em vertical, você pode querer um layout em que os botões sejam alinhados verticalmente, mas quando a tela está na orientação paisagem, no caso na orientação horizontal, os botões devem estar alinhados horizontalmente. Para alterar o esquema, dependendo da orientação, você deve, né? Você pode definir dois layouts diferentes e aplicar o qualificador apropriado para o nome do diretório de cada layout. Em seguida, o sistema vai aplicar automaticamente o layout apropriado, tá? Dependendo da orientação do dispositivo atual.